Fala galera, estou aqui mais uma vez e dessa vez é com essa maravilha aqui a nossa máquina de fogo frio SP600 de 600 watts da OneLine A nossa máquina de fogo frio de 600 watts tem um pré-aquecimento de menos de 8 minutos ela tem um baixo consumo e também ela é favorável ao meio ambiente Lembrando que esse equipamento pode ser utilizado em locais fechados, formatura, casamento, aniversários e não corre o risco de queimaduras, tá? Vamos acompanhar agora os detalhes aí Quer saber mais detalhes? Mais informações dessa máquina? Literalmente é uma máquina, né? Ó! Acesse o nosso site onelightbrasil.com.br E não esqueça de se inscrever, dar o like, compartilhar com os brothers, os amigos Valeu galera, tamo junto!